Dennis? Cuidado, ele está chegando! Dennis! E não está para brincadeiras! Minha moça! Ele é uma ameaça! Quando esse testinha entra em ação... Feliz aniversário, Sr. Wilson! Todo cuidado é pouco, porque... Nossa, Sr. Wilson, está imundo! Dennis! O pior pode acontecer... Se tentar manter o ritmo do Dennis, o senhor vai acabar se matando! Dennis, o pimentinha ataca novamente! Deus nos proteja! Tela de sucessos! Nesta sexta, onze e quinze da noite, no SBT!